Bom, aproveitando agora esse calor, nós estamos apresentando uma série de reportagens com dicas de passeios aqui no Vale do Itajaí nesse verão. Hoje a gente vai até Gaspar para mostrar um recanto, para você aproveitar e se deliciar com a sua família e os seus amigos. Você já ouviu falar de truticultura? Gosta de truta, que delícia, né? Então, aproveite! Truta é uma espécie de peixe nobre originário do Canadá. E nós conhecemos um lugar que é afastado da zona urbana e vale cada quilômetro rodado. Bora conhecer? Saindo do centro de Blumenau, é mais ou menos uma hora de estrada. Aliás, o caminho já é um passeio turístico. Vá até Gaspar e siga as placas. E chegamos à truticultura Bertold. O lugar é um pedaço de paraíso resguardado por enormes árvores que formam uma mata a 280 metros de altura em relação ao nível do mar. Ótimo, muito lindo. Viemos para prestigiar, aproveitar aqui nesse calorão todo, nada de fugir um pouco da cidade e comer um pouco alguma coisa diferente. Voltar os olhos para cima é ver a exuberância da natureza. Mas a estrela mesmo está sob essas águas que vêm de uma nascente próxima. A produção de truta, a água não pode passar dos 23 graus. Começamos a produção, então, neste pequeno tanque aqui. E aqui o alevino vem, de um produtor de curupá, traz para a gente aqui. Quando os filhotes chegam, são colocados nesse tanque. E por aqui, permanecem entre dois a três meses, até atingirem 30 gramas. Depois, são transferidos para outro tanque e ficam por um bom tempo. E depois de mais oito meses a um ano de crescimento, os peixes vêm parar nesse tanque aqui, para o sistema Pesque e Pague. O cliente consegue escolher o pescado que mais agrada. A Nicole é a pescadora da vez. Para onde vai o peixe? Para onde? Para a minha casa. Para a tua casa? E para quem que tu vai dar lá na tua casa? Olha para a mãe. Para a mel. Para a mel e quem mais? E o vô, tu vai dar para o vô? Não, só tu vai comer o peixe? É. É. Depois, é só pesar. E o peixe sai da balança direto para a limpeza. Aquilo custa 16 reais. Com o Pesque e Pague, nós tínhamos, então, dois quiosquezinhos, né? Onde a gente servia a truta fritinha, impostas. Mas aqui, a nossa clientela são famílias, e famílias grandes. E começou a faltar o espaço. Quem vai para almoçar, encontra o peixe em vários preparos. Temos o filhazinho. Vinagrete, alcaparos, alho e óleo, amêndoas e molho branco de vinho. Defumado e frito. É muito bom estar aqui, né? Então, sempre que surge uma oportunidade, a gente vem aqui. Inclusive, datas especiais, a gente costuma vir muito aqui, que é muito bom. A comida aqui é muito saborosa. Recomendado pelo minha cardiologista. No dia da nossa visita, encontramos um turista internacional. Não há algo assim na Argentina. Não há. Não pode exportar a ideia. Muito rico. Muito rico. E a atenção, muito boa também. Então, nota? 10. 11, poderia ser. 11 pontos. E aí, Ana? Pelo jeito, deu certo trazer ele para o passeio. Sim, funcionou, né? Essa era a ideia. Conquistar ele. O almoço livre com vários acompanhamentos custa 45 reais. Depois do trabalho, veio a hora de colocar à prova a qualidade da comida. Estava muito bom. Tchau, tchau. 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 Amém.